E aí pessoal, tudo bem? Hoje então eu vou falar de uma série que tem uma primeira temporada muito boa, mas que não deveria ter uma continuação, na minha opinião. Se liga aí! Bom, a série que eu tô falando é Boneca Russa. Essa série tá disponível no Netflix e pra quem não viu, vale muito a pena ver. É uma série muito interessante. Já tá anunciada uma segunda temporada. Como a série fez sucesso, é natural que a indústria procure fazer uma segunda temporada. Quando faz sucesso, ganha dinheiro, quer ganhar mais dinheiro. Normal. É verdade. Foi assim com True Detective também, que teve uma primeira temporada brilhante, né? E a segunda temporada mediana, a terceira nem vou ver. Boneca Russa é um seriado que dá margem pra uma segunda temporada. Já vi várias interpretações sobre Boneca Russa. Já li algumas coisas falando sobre realidades alternativas, universos paralelos, looping temporal, várias coisas. Todas essas alternativas são válidas, todas essas interpretações são válidas. Mas pra mim, a interpretação mais interessante, talvez, a interpretação mais peculiar, vai se perder se fizerem uma segunda temporada. Não sei, né? A gente vai ter que aguardar pra ver o que eles vão falar. Eu acho que eles vão explorar mais o lado das realidades alternativas e do looping temporal do que a opção que eu vou falar agora, que é a morte como uma metáfora. Espera, que eu vou explicar. O que que tá acontecendo no seriado, né? Mesmo quem já viu o trailer sabe que a Natasha Volkov, né? Volkanov, a personagem principal, morre todo dia. Ela morre várias vezes e acaba sempre voltando pra festa de aniversário dela. Ela morre, 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 morre. E aí, nasce de novo e morre, e sempre voltando pra festa de aniversário dela. E o Alan Zaveri, que depois ela encontra, é a mesma coisa. Ele vai morrendo todos os dias, os dois morrem, morrem mais ou menos na mesma hora, e sempre voltam pro mesmo dia. Sempre voltam pro mesmo dia, que é o dia do aniversário dela. E pra mim, as mortes deles são a metáfora pra depressão. A Natasha, ela tem uma depressão que talvez não seja tão clássica. Aí quem trabalha nessa área pode até me falar se isso é um sintoma clássico de depressão. Não, deixa aí nos comentários. Mas é uma depressão que às vezes não fica tão evidente. Ela tem muitos amigos, mas ela usa drogas, ela usa sexo casual, ela usa festa, ela usa álcool. Uma maneira de escapar dos reais problemas dela. Qual que é o real problema dela? É o histórico familiar de doença mental na família. A mãe dela tinha uma doença mental grave. E acaba que isso traumatiza bastante a menina. E ela vai carregando esse trauma, mesmo que ela ache que é extremamente liberal, que tá tudo bem resolvido na cabeça dela, na verdade não tá. E a série vai te mostrando isso. Já o Alan. O Alan tem um quadro mais clássico de depressão. Ele tem uma autoestima baixa e tem poucos amigos. Ele é muito fechado em si mesmo e acaba conhecendo uma namorada. A gente descobre que ela larga ele, a namorada dele larga ele. Sem dar muito spoiler aqui, vou tentar não dar muito spoiler. Depois de um tempo a gente descobre que a namorada larga ele. E depois que a namorada larga ele é que ele começa esses ciclos de mortes. Vamos dizer assim. Mas o quadro de depressão dele é uma depressão um pouco mais clássica. A autoestima dele baixa. E como ele acaba usando a namorada dele como uma bálvula de escape, pra autoestima dele baixa, ela acaba, enfim, largando ele. Mas, enfim, veja um seriado que vai fazer sentido. Então pra mim as mortes são uma metáfora pra depressão. Porque a depressão é uma doença que pode ser fatal sim. Pode acabar em suicídio. Não é incomum. Então a gente tem que pensar que quando os dois se encontram, os dois começam a ir até o cerne da questão. O Alan começa a trabalhar a autoestima dele baixa. Começa a confrontar a namorada dele. A Natasha começa a revisitar o passado dela. Começa a ter visões com a mãe dela, inclusive. Certo? Tentando, de fato, encontrar a causa do problema. E os dois só conseguem quebrar o ciclo de mortes quando eles percebem que não precisam ficar sozinhos, não precisam de nenhuma bálvula de escape. Os dois são pessoas que... Válidas, né? Pessoas que valem a pena ser amadas. E mesmo que o relacionamento dos dois não seja um relacionamento amoroso, é um relacionamento afetivo. Esquece aquela trans dos dois lá. Aquela trans dos dois... Putz, dei o maior spoiler aqui. Bora! Para de ver. Desver. Aperta o botão desver aí. Mas tem que falar isso aqui. Se você não viu a série, veja antes de ver o vídeo. É, tá bom. Então, enfim, os dois acabam fazendo amor, né? Tendo uma relação... Na verdade, vou reformular a minha frase. Eles não fazem amor. Eles têm uma relação sexual, que na minha opinião não é amor. É um relacionamento afetivo. Os dois usam o sexo ali como válvula do estado. Mas, enfim, os dois se encontram, criam um relacionamento verdadeiramente afetivo, um relacionamento mais profundo. E quando eles criam esse relacionamento mais profundo, indo ao cerne das questões que, de fato, em tese, causam a depressão deles, eles conseguem quebrar esse ciclo de mortes. Porque eles, na verdade, estão entrando na causa mais profunda do problema, que é a depressão em si. Então, essa, pra mim, é a interpretação mais válida. Então, o autor, na minha opinião, usou as mortes como uma metáfora. Um cara que fez isso muito bem é um brasileiro. Tem um gibi, um quadrinho, que chama Day Tripper, do Fábio Mun e do Gabriel Barr. O protagonista aqui, ele morre várias vezes. A cada epifania que ele tem, ele morre. Mas as mortes, na minha opinião, representam uma epifania. A morte de quem ele era antes, porque depois daquele momento, ele vira uma outra pessoa. Então, as mortes dele no quadrinho representam uma epifania. Então, ele usa a morte como uma metáfora. A mesma coisa que o autor de Boneca Rosa faz aqui. Usa a morte como uma metáfora para a depressão. Enquanto você não conseguir achar as verdadeiras causas dos seus problemas, você não vai conseguir escapar desse ciclo de mortes, que é desse ciclo depressivo. Desse ciclo vicioso e depressivo. E eu acho que é isso. Enfim, é a minha opinião, é a minha interpretação. E eu acho que na segunda temporada, eles vão explorar muito mais esse lado de universos alternativos, de universos paralelos e realidades alternativas, do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem que aguardar para ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau.